E a gente segue entrevistando candidatos a deputado federal com base eleitoral aqui na região. Hoje a gente vai acompanhar o bate-papo da Carla Esquizato com o Murilo Amati do PSOL. Você escolhe. Olá, candidato, muito obrigada primeiro pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço pelo espaço. É uma porta que se abre à democracia. No slogan da sua campanha, você diz, vamos juntos sem medo de mudar. Grande parte dos candidatos fala em mudança. Já virou um clichê de campanha. Na sua visão, que tipo de mudança é necessário no Congresso? O tipo de mudança é começar a candidatura por uma eleição já militante. Então, eu estou na rua, estou profletando, estou conversando com pessoas. Esse primeiro contato é básico para a gente começar a mudança, que é após a eleição. A mudança que a gente precisa é que depois da eleição o pessoal continue esse diálogo com a base, com a militância, com as pessoas que me apoiam na campanha, que estão construindo essa campanha junto comigo, que não é uma campanha paga. Então, a mudança já começou. Nas suas redes sociais, o senhor defende uma declaração do candidato à presidência da República, Guilherme Boulos, que diz, não adianta prender criminoso, que prender não resolve. Mas, mediante um cenário de tanta violência, o que fazer, então, com esses bandidos que roubam, matam, estupram? Qual é a sua proposta? Olha só, o único jeito de estancar a violência é fazer que ela não vale a pena, certo? Então, a gente defende que, sim, haja uma educação, isso a médio e longo prazo, mas, a curto prazo, a gente já pode tomar providências, como reeducar essas pessoas, colocar elas em condições de ter uma vida que valha mais a pena do que a vida da criminalidade. E agora, nesse momento, como medida urgente, a gente precisa investigar, principalmente, os crimes de homicídio. Quase 80% dos homicídios não são solucionados no Brasil. Isso é absurdo. Isso faz com que o crime valha a pena. Isso ainda apresenta para o jovem, até para uma pessoa de meia idade, o crime como uma via que possa ser caminhada. Isso é absurdo. A gente não está encarando isso como uma realidade e é o fato. A gente tem que fazer a vida valer mais a pena que o crime. O senhor falou num curto espaço de tempo. A gente sabe que a educação vem das escolas e de casa também. Como fazer isso, então, num curto espaço de tempo? Olha, eu sempre, como educador, professor, que sou, eu discordei de que a educação vem de casa ou da escola. Ela vem da convivência. O que eu digo que a curto espaço de tempo precisa ser feita, eu, como educador, que já passei pela Fundação Casa também, é que efetivemos aquilo que está no papel dentro das instituições de ressocialização. A gente precisa ter lá dentro capacitação desses jovens e adultos também dentro das prisões para que eles voltem para fora com uma perspectiva de que algo pode ser feito. Hoje o que a gente tem no Brasil é um clima, depois do golpe de 2016, de que a gente fala desalento. As pessoas nem estão procurando emprego de tão difícil que está conseguindo, certo? Elas se sentem impotentes. A gente precisa reeducar, ainda mais as pessoas que incidiram em crime, para que elas se sentem tão potentes diante da sociedade e possam fazer algo diferente do crime. Porque senão elas voltam para o crime. É a experiência que a gente está tendo. A gente vê muitos jovens, infelizmente, de volta no crime. Continuando na educação, em uma de suas postagens nas redes sociais, o senhor coloca uma foto em que mostra o que pode e o que não pode ensinar para as crianças sobre a educação sexual. Como o senhor vê esse tema e o que é preciso para que assuntos cheguem com mais coerência, principalmente nas escolas? Só falando uma pequena correção, essa imagem diz o que é e o que não é a educação sexual. Educação sexual, por exemplo, nas escolas, lógico, não invade o âmbito privado. Ela só ensina que uma criança não pode ser tocada por um adulto de maneira invasiva. Ela ensina que é bom respeitar a diversidade sexual, que essa diversidade existe e não é uma questão de escolha, como se diz, é uma questão de nascimento. Ela ensina que não se deve cometer abuso sobre o corpo do outro. Agora, ao mesmo tempo, ela ensina que educação sexual não é nada disso que tem sido pregado pela mídia, como se fosse que está sendo um instrumento de campanha para muitas pessoas. Muitos candidatos hoje que estão aí na rua, que saberiam que não se reelegeriam, estão usando essa pauta para destruir uma militância que vem tentando revolucionar a política e se colocar de novo no Congresso. O senhor defende também que quem é de esquerda não é contra a polícia. disse que a polícia é necessária para proteger patrimônios públicos e a sociedade, mas declarou que o policial que infringir a lei é bandido também. Tem alguma proposta para punir ainda mais o bandido, seja ele polícia ou não? Proposta para punir ainda mais não. A gente tem que fazer valer o nosso Código Penal, nosso Código também militar, que já é punitivo bastante. O que acontece, reiterando, é aquela questão da impunidade. A gente tem a legislação, a gente tem o mecanismo, só que a gente não bota ele em funcionamento. E essa pauta dos policiais é muito válida. A gente chama os policiais para dizer que policial é trabalhador como todo trabalhador, tem que ter condição de trabalho. Policial tem que ter condições para servir, tem que parar de ficar dependendo de bico, se estressando, tendo uma vida desgastante. Para, quiçá, pensar numa aposentadoria é uma vida muito dura para quem defende. Isso acaba fazendo com que a pessoa, enquanto ser esvaziada dos seus direitos, também se sinta na necessidade de infringir o direito dos outros. Agora, o senhor é um candidato jovem. Mesmo não tendo muita experiência política, é possível fazer um trabalho bom no Congresso e mudar o quadro que a gente vive hoje? Mais uma correção. Apesar de não ter experiência mandatária, mas experiência política a gente tem na vida. A vida, quando você se dá à militância, ela já é uma experiência de imersão política. Eu acho que sim. Eu acho que esse tipo de experiência que eu tenho é a que tem potencial para transformar o Congresso. Por quê? Porque ela não é acomodada. Não é uma experiência que está tranquila com seus votos e seus eleitores garantidos. A gente tem que mostrar todo dia que a gente está trabalhando e a gente está funcionando. E a gente vai procurar buscar o eleitor para trazer ele para dentro do parlamento, colocar ele dentro do Congresso. É como se a gente realmente resgatasse aquela representatividade. É um valor tão caro a política, a representatividade. Candidato, muito obrigada pela sua participação aqui e até a próxima. Eu que agradeço.